Música Membro da Associação Arbitragem Timor-Leste, considerando a missão membro, na entolo, a tu participa, reunião IHA FFTL, tonível, AFF, AFC no FIFA e legal. A reunião IHA FFTL, tonível, AFF, AFC, no Federation International Football Association, FIFA, não é ilegal, também a autorização do presidente da Associação Arbitragem Timor-Leste, Aniceto Gouveia. O presidente da Associação Arbitragem Timor-Leste, esclarece a razão de nomeação da membro, a tu participa, a reunião IHA FFTL, AFF, AFC no FIFA, não é ilegal, presidente da Associação Arbitragem Timor-Leste, a tua competência tomada, a tua nomeada, baseada pela Estatuto Federação Futebol Timor-Leste, e a artigo RON-Resinen, a linha HAT. Baseada pela Estatuta AFTL, artigo 32, competência presidente da Associação Arbitragem Timor-Leste, a cata, convoca, lidera, encontro na competência, a tu participa reunião IHA FFTL, no nível AFF, AFC, no IHA FIFA. Baseada pela Estatuta Futebol Timor-Leste, colega ou membros arbitrários, sira neve reunião fui na lais, halau ia LORON, tolú, fulãn dezembro, tinhan rihun, ruá, ruá nulo, resintôlu. No ia, LORON, sanolores, em lima, fulãn dezembro, tinhan rihun, ruá, ruá nulo, resintôlu. Hode nomear membros nintendo, odisai delegado, a tu participa, a tu participa, ia congresso, FFTL, ne, laLOS. Nós concordamos que a reunião deve ser realizada a autorização do presidente atual da Associação Arbitral do Timor-Leste, Sr. Aniceto Gouveia. Nós concordamos que a reunião deve ser realizada a autorização do presidente atual da Associação Arbitral do Timor-Leste, Sr. Aniceto Gouveia. Nós concordamos que a reunião deve ser realizada a autorização do presidente atual da Associação Arbitral do Timor-Leste, Sr. Aniceto Gouveia. Nós concordamos que a Associação Arbitral do Timor-Leste, Sr. Aniceto Gouveia. Estatuto Associação Arbitragem AA-FTL, artigo 32, no Estatuto FFTL, artigo 26. A minha Associação Arbitragem Futebol Timor-Leste, o subacomite eleitoral FFTL, ato serviço, neve-mac-diac, o neutro no imparcial. Antes de associação futebolmos, o subpresidente interino FFTL, ato demiti Sekretário Jeral, tamba considera nomeasa unei, latuir Estatuto Nebemakia. David Gonsalves, Ziamen.